Muito boa tarde para você que acompanha a programação do programa Balanço Geral. A gente está aqui diretamente do centro da cidade para atualizar as informações a respeito do Covid-19 aqui em Presidente Dutra. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde de ontem o último boletim epidemiológico aqui da cidade. De acordo com informações da própria Secretaria, foram notificados até agora 32 casos notificados para a Secretaria. Destes, são 13 suspeitos em monitoramento, um aguardando resultado, quatro descartados através de exames e confirmados nove casos até agora. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, através do prefeito Jurão Carvalho, divulgou também ontem que fez uma solicitação para o governador do estado do Maranhão da instalação de um hospital de campanha em Presidente Dutra ou na região, tendo em visto que os números de casos do Covid-19 têm aumentado de forma rápida. Foi divulgado também na tarde de ontem que a Prefeitura de Presidente Dutra adquiriu cerca de cinco respiradores. Esses respiradores serão instalados ainda essa semana no Hospital Municipal Dr. Elígio Abate, que é o materno aqui de Presidente Dutra. Lá no materno, são cerca de 30 leitos de isolamento naquela área. Com isso, a Prefeitura tende aí a atender a população. Lembrando que os pacientes em estado mais grave estavam sendo encaminhados para o Hospital Socorrão. Agora, pelo menos cinco deles poderão ficar no Hospital Municipal. Essas informações aqui diretamente do centro da cidade, que a gente segue acompanhando aí a situação do Covid-19 em Presidente Dutra. Com você, Paulo.